Só quero você Paixão Você é meu presente É chama que acende No meu coração Só Só quero você És Meu jardim Todo em flor Só Só peso em Você Você é minha vida Minha querida Meu amor Eu quero você Paixão Paixão Você é meu presente É chama que acende No meu coração Só 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 quero você Éis Meu jardim Todo em flor Só Só penso em você Você é meu jardim Minha querida Minha querida Meu amor Só, só quero você És meu jardim todo em flor Só, só penso em você Você é minha vida, minha querida E meu amor Só, só quero você